Visitamos hoje quatro ministros do Supremo Tribunal de Federal, ministro André Mendonça, ministro Fux, ministro Dilmao Mendes e ministro Toffoli, e com eles nós conversamos sobre a ferrovia Ferrogrão. Amanhã, dia 31, entrará em plenário o julgamento de uma ação promovida pelo partido político que conseguiu eliminar do ministro Alexandre de Moraes determinando a paralisação de qualquer estudo ambiental para o prosseguimento da implantação desta ferrovia. Mostramos a esses ministros o quanto que a ferrovia é mais barata para o transporte de grãos no estado de Mato Grosso, que ela ambientalmente é mais correta porque vai emitir muito menos dióxido de carbono, menos poluição na atmosfera e vai trazer mais competitividade para a economia do estado de Mato Grosso. Nos próximos anos, vamos continuar crescendo no agronegócio matogrossense e precisamos ter um meio de transporte mais inteligente e mais barato para fazer os nossos produtos chegar de forma competitiva a mais de 100 países para os quais nós exportamos. Quero agradecer aqui a presença dos nossos deputados federais, nosso senador Jaime, Margareth, que está aqui conosco, deputado Nininho, deputado Rec e dos nossos secretários que nos acompanharam nessa agenda importante para defender essa ferrovia energia que vai ajudar muito o nosso estado a continuar crescendo e produzindo mais nos próximos anos. E aí E aí E aí